e eu jamais eu jamais pensei que ia narrar uma situação como essa é a gente vê aqui pais desolados é desesperadora essa cena é o início da rua dos caçadores então um marginal entrou e com golpes de arma branca desferiu e feriu diversas crianças essa aqui é a unidade de suporte avançado a UTI móvel do SAMU que está sendo encaminhando vítima para o hospital a gente tem unidades básicas aqui várias equipes de resgate a Unimed mandou viaturas para cá corpo de bombeiros SAMU Polícia Militar Guarda Municipal de Trânsito a gente tem informação de que pelo menos cinco crianças cinco crianças pelo menos foram atingidas com golpes de faca é o mesmo jornal ao vivo que a gente não sabe nem ainda se é faca tá